Música 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 Hoje eu tô aqui pra um aviso muito rápido Tá Então Eu tô aqui Pra avisar que De novo Vai ser tipo o mesmo aviso Só que vai ser um aviso Alguns avisos Vai ser assim ó Semana que vem Daqui a alguns dias Já vai dar Pra sair Gameplay Então fica ligado no canal E Fica ligado no canal né Que vai ser os vídeos de Free Fire Nas Gameplays Talvez Minecraft Mas então Também não esqueça De se inscrever no canal Não esqueça de dar like Nesse vídeo Mas Então o vídeo já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então é isso Falou Tchau 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 Abertura